Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Nicolas e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que vocês vão curtir muito, eu tenho certeza eu vou ensinar vocês a fazer uma fonte de tatuagem por que a gente vai ensinar vocês a fazer fonte de tatuagem? uma galera tá pedindo pra gente voltar com as THC Dark e realmente é muito trabalho, é muito difícil conseguir pegar peça num lugar, peça em outro, peça em outro, depender de tudo isso conseguir fazer isso ser rentável, a gente acabou nem ganhando muito dinheiro com as fontes então a gente decidiu trazer isso pra vocês a gente tem o projeto de trazer de novo um novo projeto de fonte e tal mas a gente queria trazer isso pra vocês porque a gente acredita que o conhecimento tem que ser compartilhado ele não precisa ser um segredo e aí vocês podem decidir aí se vale a pena fazer uma fonte se vale a pena comprar de um fabricante, alguma coisa assim mas a gente vai ensinar vocês a fazer uma fonte de tatuagem boa pra vocês poderem usar as máquinas de vocês também vai rolar um sorteio de um kit de tatu pra iniciantes aqui no canal e no nosso Insta então eu vou deixar o nosso Insta aqui embaixo entrem lá, sigam o nosso Insta que toda vez que a gente for postar conteúdo novo a gente posta coisa lá e o sorteio vai rolar por lá então é legal vocês nos seguirem lá também pra deixar tudo certinho garantir que vocês vão poder participar do sorteio outra coisa que eu queria falar antes da gente ir pra parte da fonte é sobre o nosso curso se vocês gostam do que a gente faz se vocês gostam desse tipo de material que a gente traz pra vocês esse tipo de conteúdo a gente queria muito que vocês participassem do nosso curso custa 150 reais a gente já tá na parte de preenchimento agora o dedo já tá quase bom pra eu voltar a fazer as aulas e é muito legal que todo mundo participe eu acho que é uma oportunidade muito boa depois que a gente terminar o curso a gente vai fechar as vagas pra daí fazer um novo projeto que a gente tem mas se vocês quiserem participar vou deixar o site aqui embaixo vocês podem se inscrever lá e vocês vão estar dando um apoio gigante pra nós pra poder trazer mais conteúdos pro YouTube inclusive participar dessa parte do curso que tem toda a parte teórica e prática e tá muito bacana, muito massa mesmo então vamos lá pra parte da fonte eu vou explicar pra vocês como montar a fonte como fazer essa fonte, tá? eu vou explicar só a parte de dentro o case vocês vão fazer como vocês quiserem pode ser numa latinha de spray pode ser numa caixinha de madeira aí vocês podem usar a criatividade de vocês mas eu vou mostrar pra vocês como fazer a parte funcional da fonte quais os componentes que vocês vão usar o que vocês vão usar na fonte pra fazer ela e daí vocês podem tirar as conclusões de vocês aí então bora pra fonte bom, a primeira coisa que a gente vai ter que ter pra fazer a nossa fonte, pra começar a montar a nossa fonte é um carregador, tá? esse carregador eu recomendo vocês a pegar um de notebook esse é um carregador de 12 volts de 2.5 amperes, tá? mas se pegar um carregador de notebook ele vai ser mais seguro, mais estável e ele só precisa ter essa pontinha aqui com a conexão P4, tá? se ela não for conexão P4 vocês podem trocar e colocar uma conexão P4 isso em qualquer eletrônica vai fazer pra vocês, tá? porque a gente vai usar, na nossa fonte a gente vai usar uma entrada de P4 certo? então é importante ter esse carregador com a pontinha P4 o carregador é legal pegar um carregador de 5 amperes, tá? o carregador de 5 amperes ou de 3,5, 4 amperes já vai servir que daí a gente vai ter uma amperagem alta na nossa fonte e não vai ter nenhum tipo de problema com as máquinas então do carregador a gente vai passar energia pra esse nosso sistema aqui eu vou mostrar primeiro no papel pra vocês como que ele é feito isso aqui na verdade é o papel que eu fiz pra montar todas as nossas fontes THC Dark, tá? então o que que acontece? a gente vai ter uma energia que entra que vai ser o nosso carregador, certo? então daqui essa pontinha vai conectar na nossa fonte aí a gente vai ter algumas peças a gente vai ter um jack P4 que é uma conexão pra encaixar essa pontinha P4 aqui a gente vai ter uma chave de liga e desliga a gente vai ter o nosso regulador de voltagem nós vamos colocar um voltímetro digital pra saber qual a voltagem que ela tá trabalhando nós vamos colocar também um potenciômetro que é o que vai fazer a regulagem da voltagem maior ou menor aqui no caso eu tenho um LED mas isso é só do projeto da THC Dark a gente não vai precisar necessariamente disso e a gente também vai tirar a função sem pedal, tá? a gente vai fazer uma fonte um pouquinho mais simples aí a gente vai ter duas conexões que é a conexão do pedal e a conexão da máquina, certo? então tendo esse diagrama aqui vocês já vão poder entender como fazer essa montagem como fazer essas soldas, tá? eu não vou explicar pra vocês como se faz solda como se faz tudo mais porque isso tem bastante conteúdo no YouTube e acho que o nosso vídeo ficaria muito grande eu prefiro explicar pra vocês direcionado em relação à fonte, tá? então vamos ver como é que ficam essas peças o que são essas peças aqui ó, esse aqui é o nosso regulador de voltagem, certo? eu vou deixar, vou colocar na tela aí a peça que a gente precisa esse regulador de voltagem é um regulador step-down então a gente vai usar um regulador step-down com pico de 5 amperes então se a nossa máquina chegar até 5 amperes a gente vai poder controlar essa voltagem e aí nós vamos ter de um lado a entrada de energia e do outro lado a saída de energia a entrada de energia é da onde vai vir o nosso carregador então o nosso carregador vai ser soldado aqui e a saída de energia vai ser soldado nesse lado a saída é pra onde ela vai sair no caso seria o nosso pedal e clip-cord, tá? eu já vou mostrar pra vocês isso um pouquinho mais completo todas as peças eu vou colocar vou deixar ali na descrição pra vocês verem direitinho qual é a peça que tem que comprar, tá? bom, então a nossa fonte montada a gente vai ter basicamente isso, tá? essa montagem da fonte eu fiz ela bem simples pra gente poder entender o que é essa parte de dentro da fonte então a gente tem aqui o nosso regulador step-down lembrando que o nosso regulador step-down ele vai vir nessa partezinha aqui vai vir soldado uma uma pecinha que chama trim pot que é um potenciômetro diferente desse aqui, tá? mas que a gente vai ter que tirar ele da solda e soldar um potenciômetro novo, tá? como é que a gente vai saber qual o potenciômetro que vai usar? esse potenciômetro é de 50k normalmente em cima dessa pecinha azul desse trim pot aparece ali em cima qual é a potência dele então se ele é 50 ou 10 a gente vai usar ou 50 ou de 10 ou o que disser no trim pot ali a gente vai buscar um potenciômetro relacionado a isso a gente pode deixar esse trim pot essa pecinha que vem nele só que daí a gente vai precisar de uma chave bem pequenininha pra alterar a voltagem isso vai ficar meio ruim, tá? então a gente vai fazer essa mudança então deixa eu explicar pra vocês desde o início como é que vai ser nossa fonte a gente tem a nossa fonte aqui e esse aqui é o lado da entrada, certo? aqui na entrada a gente vai pegar fios pretos e vermelhos por que preto e vermelho? o vermelho a gente vai usar tudo no positivo e o preto a gente vai usar no negativo tá? então a primeira coisa que a gente vai soldar é um positivo e um negativo nessa pecinha aqui nesse diagrama aqui a gente já tem direitinho aonde que é o positivo e o negativo tá? mas vocês vão soldar se vocês comprarem essa peça aqui vocês vão ver que ela vem nessa ordem tá? então virando a peça nesse sentido o pininho da direita vai ser o positivo lá de baixo vai ser o negativo o outro seria o terra tá? então a gente vai soldar um fio vermelho aqui e um preto aqui certo? o fio preto a gente já pode soldar na entrada negativa do regulador step down que seria essa aqui tá? ele tem um menos ali vocês vão ver direitinho o positivo dela a gente vai ligar no pininho do meio dessa chavezinha tá? isso aqui é uma chavezinha alavanca liga e desliga certo? então a gente vai conectar já no meio e depois vamos puxar um outro fio positivo e soldar ele lá na plaquinha que no caso seria desse lado tá? então a gente vai ter um fio negativo aqui um positivo daqui pra cá e o positivo pra cá o que esse positivo faz? ele faz o liga e desliga tá? então a energia vem pra cá quando a gente liga ele conecta a energia e passa pra nossa plaquinha então só isso aqui vai fazer ele ligar e desligar a nossa fonte o próximo passo que a gente vai fazer é tirar esse trimpote tá? esse potenciômetrozinho azul que vai vir a gente vai pegar um ferrinho de solda vai tirar essas três soldas vai amolecer e vai tirar ele com muito cuidado porque isso pode danificar essa plaquinha aqui tá? então a gente vai fazer tirar essa solda e tirar essa pecinha daí nós vamos colocar o nosso potenciômetro e assim ó dependendo da forma que nós colocar os fios se girar pra direita ele vai aumentar ou diminuir tá? então essa ordem dos fios ela é importante se vocês pegarem essa peça tá? colocarem ela nesse sentido o positivo pra cima e o negativo pra baixo tá? vocês vão soldar o potenciômetro exatamente nesse sentido aqui então o primeiro fio do potenciômetro vai vir nesse primeiro buraquinho o segundo fio vai vir nesse segundo e o terceiro nesse terceiro buraquinho tá? aí feita essa solda o que vocês vão ter que fazer? em todas as soldas que a gente fizer isso aqui tá? vocês vão comprar essa fita termorretrátil essa fita termorretrátil vocês cortam um pedacinho botam aqui esquenta com o isqueiro pra ela diminuir é uma fita que ela é desse tamanho e daí tu esquenta e ela vai fechando então ela vai servir como uma fita isolante aqui nessa parte tá? ela vai isolar isso aqui pra garantir que isso aqui vai ficar bem conectado tá? então a gente já tem ó a nossa energia vindo e o liga e desliga tá? aí nós vamos colocar o nosso potenciômetro então a gente já consegue controlar a voltagem dessa fonte a gente já consegue regular feito colocado o nosso potenciômetro então a gente vai colocar o nosso voltímetro eu compro esse voltímetro aqui que ele é de três fios tá? então ele tem um positivo que é o vermelho um negativo que é o preto e um outro fio branquinho que vai ser onde ele vai medir a voltagem tá? então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar esse voltímetro vai colocar o fio vermelho no positivo do lado que a energia vem do lado que chega a energia do carregador do notebook a gente vai colocar o fio preto no negativo tá? então a gente vai ter o positivo aqui e o negativo aqui e esse fio branco a gente vai soldar no positivo da saída esse out no positivo tá? então a gente solda ele aqui aí a gente já vai acender já vai saber qual é a voltagem que tá trabalhando a nossa fonte com o voltímetro pronto certo? o que a gente vai fazer? agora a gente vai começar a trabalhar essa saída da energia essa saída da energia vai ser o seguinte a gente vai ter a saída positiva e a negativa tá? pra essa saída a gente vai usar dois plugs P10 fêmea esses plugs que eu tô usando aqui eles são um plug anphenol é um plug um pouquinho mais caro ele custa em torno de 15, 20 reais cada um mas é um plug muito bom então eu opto por usar ele caso vocês usem ele vocês já podem saber que o seguinte o pino de trás é o positivo e o da frente é o negativo tá? se vocês deitarem essa pecinha dessa forma vocês vão usar o desse lado aqui o do lado direito no caso tá? vocês vão usar o plug de trás como positivo e o da frente como negativo certo? então a gente vai comprar dois desses um vai ser pro nosso pedal outro vai ser pra nossa máquina então vamos conectar primeiro do pedal o do pedal a gente vai puxar um fio tá? um fio positivo eu tô usando um fio preto nesse caso mas vocês podem usar um fio vermelho tá? sem problema nenhum é melhor pra identificar então a gente vai soldar um fio vermelho aqui vai trazer esse fio até um dos plugs nesse caso tanto faz porque a energia vai ser sempre positiva tá? então a gente vai trazer pra um desses plugs e vai fazer aquela solda a gente solda aqui com a fita termo retrátil tá? soldou deixa a fita termo retrátil ali tudo direitinho no outro plug a gente vai colocar um outro fio vermelho e vai fazer a solda certo? isso aqui vai fazer com que a gente ligue o nosso pedal e o positivo tá aqui o positivo também tá aqui toda vez que a gente pisa no pedal ele faz essa ponte ele liga um fio no outro então a gente vai ter o positivo aqui de um lado pro outro passando a energia pro nosso clip cord agora nós vamos fazer a parte do clip cord tá? a gente vai pegar o plug P10 pra fazer a parte do clip cord então vamos lá a gente vai pegar esse fio positivo que vai sair daqui do nosso pedal o segundo tá? e a gente vai conectar nesse plugzinho de trás aqui certo? esse plugzinho de trás que vai ser o nosso positivo então a gente vai conectar a energia pra cá do positivo no outro plug a gente vai conectar um fio preto daí nesse caso que vai ser o negativo e esse fio preto ele vai ir conectado nessa parte de baixo aqui nessa parte do negativo certo? então o que a gente vai ter? a gente vai ter um positivo vindo pra cá um positivo aqui e conectando aqui certo? a energia vai vir por aqui e não vai encontrar caminho não vai estar conectado quando a gente pisar no pedal ela vai conectar esse fio nesse aí vai passar a energia pra cá que vai ser o positivo do nosso clip cord e esse aqui vai estar sempre conectado que vai ser o negativo do nosso clip cord então ele vai vir pra cá vai fazer o negativo então aqui a gente já tem a função do pedal e a função do clip cord então basicamente aqui a gente já tem a nossa fonte funcionando aqui a nossa fonte já está funcionando tudo direitinho então só pra recapitular a gente tem o lado positivo o lado de entrada e o lado de saída cada lado ele tem um positivo positivo e um negativo certo? na entrada a gente vai usar um negativo vindo até essa parte do conector P4 e a gente vai ter um positivo saindo desse conector aqui da direita do P4 pro meio da nossa chavezinha alavanca nós também vamos ter um fio positivo saindo do final dessa chavezinha alavanca desse terceiro plug vindo pro positivo aqui da nossa plaquinha tá? também a gente vai ter o nosso voltímetro preto negativo na parte de baixo vermelho positivo na parte de cima da nossa plaquinha aí a gente vai fazer aquela troca do potenciômetro que essa é a parte mais chata de fazer nessa peça que a gente vai trocar essas peças então olhando de cima nessa visão aqui a gente vai ter exatamente isso tá? a peça deitada assim a gente vai ter o fio vermelho vindo daqui o preto aqui e um outro vermelho aqui tá? isso vai fazer com que a gente gire pro lado direito e a nossa voltagem aumente e gire pro lado esquerdo a nossa voltagem diminua feito isso a gente já tá regulando a nossa voltagem agora a gente tem que controlar a nossa saída essa saída aqui a gente vai usar um positivo vindo daqui até essa conexão tá? um outro positivo dessa conexão vindo até essa aqui e um negativo daqui até aqui então isso aqui vai ser fio vermelho e esse aqui vai ser o fio preto e é simples assim tá? como que vocês vão saber se vocês comprarem um plug diferente como vocês vão saber aonde que é o positivo e aonde que é o negativo quando vocês colocarem o plug a pontinha do plug deixa eu mostrar pra vocês aqui ó essa pontinha do plug é o positivo essa pontinha aqui é o negativo tá? então a gente tem um pedacinho de plástico aqui no meio esse pretinho que vai separar o nosso contato positivo do negativo então quando a gente coloca o plug o que que acontece? o nosso positivo fica conectado lá atrás qualquer pedacinho de metal que vier daquela conexão é o positivo o nosso meio ele fica conectado aqui ó então esse aqui é o nosso negativo tá? no caso do pedal a gente não vai precisar se preocupar com isso porque a gente só vai tá fazendo uma ponte mas na parte do clip cord a gente precisa se preocupar sim então a gente encaixa aqui sabe que o positivo tá lá atrás então esse fiozinho aqui tem que estar no positivo aqui essa parte e essa parte no negativo que vai conectado lá na nossa plaquinha tá? então basicamente é assim que funciona a fonte agora a gente vai testar ela pra ver se tá tudo certo se ela tá funcionando e se tá passando energia pra nossa máquina bom então o que que eu vou fazer? eu vou conectar o nosso plug P4 aqui nós vamos ligar a nossa fonte o nosso voltímetro tá funcionando tá? ele já tá marcando conforme eu coloco o dedo aqui ele vai alterar a voltagem tá vendo? quando eu coloco o dedo aqui por isso que tudo tem que ser isolado aqui tá? a gente tá fazendo isso só pra teste pra mostrar pra vocês então a gente tem o nosso voltímetro tá? o nosso potenciômetro aumenta e diminui a voltagem certo? então a gente vai trabalhar ali em torno de 7 volts tá? e agora eu conectei o meu pedal e o meu clip cord agora a gente vai ligar a nossa máquina então cada vez que eu piso no pedal a máquina liga e trabalha normalmente tá? então a gente tá nos 7 volts ali é importante deixar tudo isso que tá aqui isolado então não pode ter nenhum contato de nenhuma peça metálica com outra aqui tá? os fios eles tem que tá bem separados bem isolados por isso que é importante fazer um casezinho bacana pra ela poder trabalhar de uma forma boa tá? mas é isso aqui e aí a gente já tem a nossa fonte de tatuagem pronta certo? eu não vou explicar pra vocês como eu falei antes sobre como fazer cada solda sobre como fazer cada coisa porque ficaria muito grande então a gente decidiu lá fazer nas aulas do curso eu vou fazer uma aula especial sobre isso e vou explicar daí sim direitinho como fazer desde a solda como colocar cada coisinha disso mas tudo isso é conteúdo que vocês podem procurar na internet tá? eu só vou sintetizar isso no curso num vídeo só mas vai ficar um vídeo muito longo então eu não queria trazer um vídeo muito longo pra vocês mas eu queria só mostrar isso aqui pra vocês mas a fonte ela vai ser basicamente isso tá? um conector de entrada um liga e desliga se vocês quiserem não precisa nem de liga e desliga tá? mas eu acho legal colocar o voltímetro tá? o potenciômetro encaixado lá e os nossos dois jacks P10 que vai ser um pro pedal e um pro clip cord que vai conectar a nossa fonte e é isso aí já temos uma fonte de tatuagem pra trabalhar de uma forma bem mais em conta tá? então é isso aí espero que vocês tenham gostado de verdade o nosso objetivo é realmente trazer conteúdos bons pra vocês coisas úteis e não só trazer vídeos diários coisas assim coisas que vai acabar não agregando muito pra vocês eu acho que esse conteúdo da fonte é um conteúdo muito massa porque acaba permitindo muita gente aí que não tem acesso a muita coisa assim poder montar sua própria fonte e enfim aí é com vocês o que vocês fazem com essa informação aí é com vocês tá? espero que vocês tenham gostado do vídeo se puderem nos apoiem lá no nosso curso é 150 reais vocês vão aprender muita coisa muito negócio mesmo e ainda vão ganhar um descontão pra participar do nosso próximo projeto que a gente ainda não pode falar mas a gente vai falar logo em breve então é isso aí valeu nos sigam no insta e é nóis até